Fala pessoal, Guilherme Nunes aqui e hoje eu gostaria de falar com você sobre lei e graça. O caminho que nós vamos trilhar vai ser o seguinte, eu vou descrever algumas perspectivas diferentes sobre essa relação entre graça e obras da lei em contexto de salvação. Depois eu vou mostrar que nós podemos juntar algumas dessas posições, mas para isso nós vamos ter que redefinir o nosso conceito de legalismo e de nacionalismo dentro do judaísmo. Ao fazer isso, ao fazer essa redefinição, essa qualificação, nós vamos poder unir algumas dessas perspectivas e assim olhar e observar mais a riqueza desses contrastes na teologia paulina. O conceito de graça na teologia paulina é polivalente. Alguns eruditos acreditam que Paulo usa esse termo para resumir toda a sua teologia, toda a história da redenção que ele discute em suas cartas. Em muitos desses variados contextos, Paulo usa a graça em contraste com a lei. Isso ele faz dentro de contextos salvíficos, dentro de contextos de salvação. Nós temos textos em Romanos, em Gálatas, em Filipenses, onde Paulo deixa claro que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. O grande debate gira em torno de o que Paulo está contrastando. Qual é o motivo de Paulo colocar lei e graça em polaridades distintas? Algumas propostas têm sido dadas no decorrer da história da interpretação. O Búltimo acredita que a lei sustenta um sistema legalista, que desperta no homem todo tipo de autoconfiança e não confiança em Deus. A graça, ela então contrasta com a lei, porque ao passo que a lei desperta essa autoconfiança no homem, a graça, ao contrário, desperta uma confiança total no evento Cristo. Então, para Búltimo, o problema seria a própria lei como sistema legalista. Existe uma outra proposta, mais tradicional nessa proposta. O problema não é tanto a lei, mas o coração do homem. A lei é boa, é agradável, revela a vontade de Deus. Mas o problema é o coração do homem. Dentro dessa perspectiva, existia a possibilidade que, se o homem não tivesse esse coração pecaminoso e conseguisse cumprir a lei, ele alcançaria vida através dela. Mas por conta do seu coração, essa possibilidade se torna completamente improvável. Por conta que o coração do homem, pecador, odeia no seu interior a lei do Senhor. Paulo, então, estaria contrastando lei e graça, porque o homem não pode fazer nada para alcançar a vida por conta do seu coração. Ele não pode obedecer a lei. Tudo aquilo que a lei faz, na verdade, é revelar mais o pecado, é despertar mais no homem um coração pecaminoso. Ela serviu por um tempo a Israel, mas agora a graça vem para fazer aquilo que a lei não pôde fazer, que foi salvar o homem da sua própria incredulidade e do seu coração. Essa é uma perspectiva um pouco mais tradicional. Existe uma terceira perspectiva, que é uma perspectiva mais apocalíptica, que afirma que a graça, ela agora desperta um novo momento histórico. O contraste acontece mais por conta desse novo, dessa nova invasão de uma nova era. E essa invasão de uma nova era não é mais por aquele sistema, é por outro. E tentar ainda ir e viver naquele sistema é atrasar o relógio, é voltar no calendário, é algo impossível, já que agora Deus está trabalhando pela graça. Nessa posição apocalíptica, nós temos o pressuposto de que a lei, de alguma forma, despertou o pecado do homem. Mas agora o grande ponto de ênfase é que a graça é aquilo que move a economia da nova era que se inaugurou no evento Cristo. Uma quarta proposta é a nova perspectiva em Paulo, e especificamente a perspectiva de James Dunn. Quando Paulo, então, fala obras da lei, ele não está falando nessa dimensão de legalismo. Até porque ele sustenta, junto com Epsanderis, de que o judaísmo do segundo templo, ele não é marcado por legalismo, tendo em vista que eles eram eleitos pela graça, que era uma religião de graça e não de legalismo. Então, o que James Dunn sustenta é que obras da lei eram marcadores nacionais, e esses marcadores nacionais, eles definiam Israel, os judeus, como o povo de Deus. E que agora, em Cristo, o novo marcador do povo de Deus não são mais esses marcadores distintivos, como a circuncisão, as leis do kosher, que são as leis de alimentos, e o sábado. Agora, o novo marcador distintivo do povo de Deus é a fé na fidelidade do Messias. A fidelidade do Messias e a fé nele, então, é aquilo que marca o povo de Deus. Paulo, então, está contrastando que a graça não é limitada a um único povo, ao povo judeu, ao povo que tem a lei. Então, a graça agora é multicultural, ela invadiu outros povos, ela é multiétnica, porque a grande marca dela não são marcadores distintivos, marcadores nacionais, como a lei, para o povo judeu. Agora, é a graça. Por isso que salvação, nesse sentido, tem uma ênfase sociológica. Salvação é quem faz parte do povo de Deus, são aqueles que têm os marcadores nacionais, ou são aqueles que têm a fé no Messias? Para Paulo, aquele que tem a fé no Messias. Por isso que ele está contrastando graça com obras da lei. Bem, para mim, uma das grandes coisas que nós devemos ter cuidado na teologia paulina é não tentar reduzir Paulo, ou um conceito de Paulo, a um único ponto. Às vezes, o conceito de graça, os contrastes, eles são tão ricos, eles aparecem em tantos contextos, que nós não precisamos, de alguma forma, escolher uma posição ou outra, em contraste com a outra. Dessas que eu apresentei, a que mais me incomoda é a de Bultman. Eu não acho que a lei é apresentada assim por Paulo. Entretanto, as demais, a tradicional, a apocalíptica e a nova perspectiva em Paulo, elas não necessariamente precisam andar em polaridades diferentes, ou negando uma ou outra. Eu acredito que o conceito de graça, e esse contraste de graça e obras da lei em Paulo é tão rico, que nós podemos, de alguma forma, qualificar melhor cada uma dessas posições, e perceber que cada uma dessas posições, na verdade, nos dão perspectivas diferentes desses contextos e desses contrastes entre graça e lei. Permita-me dizer como é que isso pode acontecer. Ora, por que Paulo está contrastando graça e lei? O que está por trás dessas posições e por que um nega o outro é um dos pontos mais debatidos, que é o fato de será que o judaísmo era legalista ou não? Será que o judaísmo era uma religião de obras, meritologia, mais uma vez? A nova perspectiva em Paulo vai dizer não, não era. É por isso que a nova perspectiva se chama nova perspectiva, porque, em grande parte, o ponto seria uma nova visão do judaísmo. A perspectiva tradicional vai dizer sim, era, eles eram. Então, o ponto de Paulo é vertical, é como o homem é salvo diante de Deus. Já a posição da nova perspectiva vai dizer, olha, não, esse não era o ponto de Paulo. O ponto de Paulo não era como o homem é salvo diante de Deus, é quem faz parte do povo de Deus. Então, tudo começa com essa ideia do judaísmo. Eu acredito, particularmente, que nós devemos ter sim cuidado com o uso do nosso conceito de legalismo. Alguém fazer alguma coisa para ser salvo. Ora, o povo judeu nascia dentro desse contexto da aliança. Então, legalismo, como nós encontramos hoje, precisa ser melhor qualificado. E o termo que, para mim, pode nos ajudar a clarear tudo isso é o termo de vanglória. E eu gostaria de usar o contexto de vanglória para mostrar que nós podemos unir essas categorias. A vanglória dentro do judaísmo pode ser definida da seguinte forma. Aqueles que fazem parte do povo de Deus e possuem a lei, esses vão ser vindicados no futuro, porque foram obedientes. Então, quem será vindicado no futuro? Quem será justificado no futuro? Será o povo de Deus. Mas quem é que pertence ao povo de Deus? São aqueles que praticam a lei. Então, perceba que o orgulho é o orgulho, no final, de dizer assim, eu fui obediente à lei e eu pertenço ao povo de Deus. E, para Paulo, isso é o orgulho. Isso é a vanglória. Vanglória, então, mistura tanto uma espécie de legalismo como uma espécie de nacionalismo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus no presente e possuem a Torá, ao obedecer a Torá por ser povo de Deus, vão ser vindicados no último dia. Então, perceba que eu tenho legalismo e etnocentrismo, sendo o problema que Paulo está encarando. E o que é a graça no meio de tudo isso? A graça é a mensagem de que nada disso é o que vai trazer justiça para nós, justiça para o povo, nem nacionalismo, etnocentrismo, ser um judeu, nem legalismo, praticar a lei. Nem os dois juntos aderir à lei para eu me tornar um judeu e, assim, ser salvo no último dia. Não é isso. A graça elimina esse tipo de orgulho e, agora, se gloria somente em Jesus. Deus, ou seja, no evento Cristo. Em Cristo, nós temos um novo status. Deus perdoa pecadores. Deus dá um novo status a pecadores. Esse é um status de justos. Agora, quem são esses justos? Esses justos são o seu povo. Por quê? Porque eles estão em Cristo. Então, porque nós estamos em Cristo, nós somos justos. E nós, agora, somos povo de Deus. E nós somos vindicados, justificados e fazemos parte do povo de Deus, não por nacionalismo, porque praticamos a lei, mas, justamente, por conta da graça. Ou seja, por conta que a fé no Messias é que nos salva e é a fé no Messias que nos faz povo de Deus. Então, para mim, quando nós vemos esses contrastes de Paulo, nós podemos redefinir o nosso conceito de orgulho no judaísmo e, assim, nós encontraremos essas duas coisas juntas. O problema é do etnocentrismo e o problema é do legalismo. Ou seja, resumidos na seguinte sentença. Porque eu sou povo de Deus e sou um judeu, eu tenho a lei e eu vou obedecê-la e serei salvo no último dia. Esse orgulho produzido por ser um judeu e ser salvo porque conseguiu cumprir a lei, isso é eliminado pela graça. E a graça unha agora povos de todas, tribo, língua e nação, num só povo, o povo de Deus, e também o salva, porque agora nós temos uma justiça que vem de forma livre pela fé em Jesus Cristo. Então, Sérgio, o nosso objetivo aqui foi mostrar que nós podemos olhar cada perspectiva dessa, qualificando cada uma delas melhor, e observando o judaísmo com mais cuidado. Se, por um lado, a nova perspectiva em Paulo falha em descrever o padrão religioso dentro do judaísmo do Segundo Templo, eliminando qualquer tipo de conceito sinergístico de legalismo, para o outro, a posição reformada e tradicional talvez precise ter muito cuidado e qualificar melhor o que ela quer dizer sobre legalismo dentro do Segundo Templo. Ao fazer isso, ao unir essas ideias dentro do conceito mais apropriado de orgulho e vanglória, a gente consegue unir essas duas posições e entender melhor essas polaridades que Paulo faz entre lei e graça, ou entre graça e obras da lei em contextos salvíficos. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, talvez seja um pouquinho mais denso, mas eu espero que você tenha entendido a proposta. É isso. Deus abençoe e até a próxima.